Nossa, acho que eu passei batido e perdi o raio-x, gente Meu Deus do céu Agora que eu acordei e levantei Vocês acreditam num trem desse? 4h14 da tarde Agora que eu tô levantando Dormi bom Primeiro soninho do quarto do Lido aqui Primeiro soninho foi válido Nossa senhora, que saudade que eu tava da minha cama Amo, gente Gente Ai, que delícia Delícia de dia Obrigado, Deus Obrigado por mais um dia de vida Obrigado pela saúde Obrigado por tudo Só usar um pão E falando em espelho que tem câmera Saiu só no Fantástico Eu tomando banho pelado lá no quarto do Lido Mas Não pegou nada Eu sabia que não ia pegar nada E ela explodiu E ela tá muito explodida Rodolfo dormiu demais E acordou assustado Pensando que acabou de perder o raio-x Mas tudo não passou de um sonho Aí ele acabou fazendo uma brincadeira Aqui no chuveiro não tem Esse chuveiro aqui não tem câmera O bom dele que não tem câmera E também alertou que passou no Fantástico Mas ele sabia que não dava pra ver nada Ele tomando banho lá no quarto do Lido E ele tá amando Assistir a Juliette E vocês acham que ele está fazendo falta na casa? Deixa aqui embaixo nos comentários Conta-nos tudo aqui embaixo Seu comentário é muito importante pro canal E não esqueça de deixar aquele super like E não esqueça de deixar aquele super like